Olha só, o Gilmar Mendes, a gente precisa ensinar como uma criança, né, assim, se ele falasse, se ele fosse sincero, ele precisaria receber esse tipo de ensinamento, mas ele é cínico, ele tá mentindo. Veja bem, quantas vezes ele ouviu dizer, e comprovou no emprego que ele tem, que no Brasil só se prendia pobre, preso e prostituto, os três P's. Mas quando se acrescentou mais um P, políticos, aí é que foi a novidade, aí é que foi a novidade, que graças a Lava Jato, né, o Brasil descobriu que todos devem ser iguais perante a lei como manda a Constituição. Aí, pela primeira vez na história, nós começamos a ver ricos sendo enviados, né, merecidamente à cadeia, porque são ladrões. É claro que esses chamam a atenção, como chamam a atenção do Gilmar Mendes, você acha que ele deu quantos? Abre as corpos pra quem roubou 4 reais. Esses não chegam ao Supremo. Quem chega ao Supremo é o amigo Aécio, que não deixa chegar, é o amigo... O Barata. É, o Barata, né, o compadre Barata. São os deputados que recorrem a ele, é o Zé Dirceu, que ele tira da cadeia, tudo... Ele sabe do que é que nós estamos falando, né? Ele solta todos esses. Quem é que ele prendeu? Quem é que ele prendeu dessa turma? Me deu um exemplo de prisão, de habeas corpos que ele negou aos integrantes do Mensalão e do Petrolão, que aí eu reconheço que eu fui injusto em achar que ele só solta. Ele é dono de uma fábrica de habeas corpos que funciona nas catacumbas do Supremo e que não para, nem no recesso. Ali é só rico que aparece na freguesia e todos são atendidos pelo Gilmar Mendes. Ele só solta, sim, os que deveriam estar presos. Por quê? Porque ele tem bandidos de estimação e socorre todos.